Hoje vai ter vlog, e o vlog de hoje é que eu tô levando a Hazel pra trabalhar comigo no escritório. Vai Hazel, faz o teu café da manhã aí que você vai trabalhar hoje. Acha que vai ficar aqui no vidrão, brincando na grama? Nada, vamos trazer dinheiro pra casa, né? Hazel, vem! Vai Hazel, entra aí. Isso, senta. Senta Hazel. Vamos pro trabalho agora, tá? E aí Hazel, tá tudo bem aí atrás? Vamos embora pro escritório? Olha a Hazel onde é que tá lá, ó. Lá no tampão do carro lá atrás. E se eu aguento essa cachorra? Olha isso, tem que dar uma caixa de papelão pra ela ficar comendo aqui e pra poder trabalhar em paz. Mas até agora tá tudo bem. A Hazel foi comigo em reunião, agora eu vou fazer uma entrevista numa pessoa. A Hazel vai estar comigo nessa entrevista. Fiz conferência e saí lá fora na chuva pra andar com ela. Assim, não foi fácil. Mas foi a única coisa que eu consegui fazer pra realmente ajudar a Pathy, que a Pathy hoje tem um dia muito corrido. Tá chovendo, a Hazel ia ficar presa dentro de casa. Então quando a gente voltasse pra casa, ela ia estar com a casa destruída. Então por isso que eu trouxe a Hazel pro escritório. Mas por que eu quis mostrar isso? Porque isso é uma coisa legal. É que as empresas deixam você fazer esse tipo de coisa se você tá num nível legal dentro da companhia, né? E não é uma coisa que eu vou fazer todo dia. Todo mundo entende que eu tô fazendo porque eu precisei trazer ela hoje. E é legal que ela é filhote, então tá todo mundo brincando com ela. Ficou feliz de ver ela. O que eu vou tentar fazer, eu cheguei um pouco mais tarde. Eu cheguei tipo às oito. Geralmente eu chego umas cinco e meia, seis. E eu vou embora mais cedo pra deixar o menor número de horas possíveis aqui no escritório. E aí quando eu chegar em casa, eu quero contar um pouco dessa cultura aqui do Vale do Silício, que é um pouco diferente da do Brasil. E eu tô de volta em casa. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. A Pathy, o Arthur, a Hazel tá ali, a Maggie. Mas por que eu quero fechar esse vídeo? Contando um pouco por que eu quis mostrar pra vocês eu levando o cachorro pro escritório. Porque isso é uma das diferenças culturais aqui do Vale do Silício, tá? Algumas empresas permitem você levar o cachorro em dias normais. Outras deixam você levar o cachorro em questões excepcionais. E outras não deixam, tá? Então não é que toda empresa aqui do Vale do Silício deixa. A empresa que eu trabalho, assim, a gente não tem uma política, claro, que pode ou que não pode levar. Mas a gente permite as pessoas levarem casos excepcionais, como foi o meu caso hoje. A Pathy ia ficar fora de casa o dia inteiro. A Hazel ia ficar presa. Ela ia ficar presa dentro de casa. Tá chovendo, ela não poderia nem ir lá no quintal. Então eu falei pra Pathy, não, eu levo ela. E meu dia foi super corrido. Eu tive um monte de reunião. Eu tive que entrevistar a gente. Eu fiz um monte de conferência. Ela ficou comigo numa boa. Tirando um acidente que ela fez cocô no meio da recepção. Do meu prédio. Mas tirando isso foi tudo ótimo. E ela é um puppy, né? Ela é um filhote de cachorro. Então acidentes acontecem. Foi tudo tranquilo. Ela foi um sucesso no escritório. Mas eu queria só fechar esse vídeo falando que você pode falar assim, Pô, mas não tem nada a ver levar um cachorro e tal. Pra muita gente, pra muita gente. Esse tipo de pequena ação que a empresa faz muda o quanto a pessoa se dedica à empresa. Cachorro aqui nos Estados Unidos é uma coisa que muita gente tem. Mas é muito caro, por exemplo, ter um pet shop. Eu tenho, por exemplo, uma creche. No Brasil você tem uma creche que quer deixar teu cachorro. Você paga, sei lá, talvez 50 reais. Talvez 40 reais pra deixar o cachorro na creche o dia inteiro. Aqui, nessa região, você deixar um cachorro um dia inteiro. Das 7 da manhã às 5 da tarde na creche, custa 90 dólares. É isso aí. 90 dólares. Então só de eu não ter gasto 90 dólares hoje, eu ter pego a Reis, eu ter levado ela pro escritório, eu ter trabalhado o dia inteiro. Eu cheguei no escritório às 8 da manhã, eu saí 2 e meia da tarde. Ela ficou 6 horas e meia comigo no escritório. Tava chovendo, eu saí pra passear com ela na chuva. Só de eu poder fazer isso e ter economizado 80 dólares, é muita diferença. Então esse tipo de pequena ação faz muita diferença na qualidade de vida dos funcionários. E o Vale do Silício tem isso no core. Como você consegue deixar o funcionário feliz, como você consegue deixar o funcionário com menos preocupações no dia a dia da vida dele, pra que ele possa se dedicar melhor ao trabalho e criar um trabalho melhor no final do dia. Então essa é mais uma das diferenças culturais do Vale do Silício contra o que eu sentia no Brasil. e tá aí pra vocês. É isso aí pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho